É isso aí gente, estamos de volta. Como você já percebeu no primeiro bloco, né? Tô aqui pra lembrar você da quinta caminhada que acontece neste domingo, né? Tô a caráter inclusive. Na segunda hora do programa eu fico de azul, tá? Pra gente combinar que você pode ir de azul, de rosa. A ideia é essa mesmo, marcar o fim do processo de trabalho durante o Outubro Rosa e o início do Novembro Azul, que é uma missão mais difícil ainda, né? Que é puxar a orelha dessa rapaziada aí pra cuidar da saúde. Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Bom, a partir de agora você vai conhecer um pouco mais. Falamos na capa da cobertura jornalística, né? Do fechamento dos concertos de gala, do FESO ProArte. Mas a gente tem um encerramento anual mais importante, que é o Festival Poeterê. Tá aí na tua tela, inclusive, o site pra você que quer mais informações, né? Tá lá todas as informações direitinhas. Mas quem vai explicar é essa dupla que tá aqui comigo, que sabe tudo de Poeterê e tem um monte de novidade pra gente. Michelle tá de volta, junto com meu amigo Arritinho. E vamos falar um pouco, vamos dissecar esse Festival Poeterê, que esse ano, gente, tá gigantesco, né? Tá gigantesco, né, Michelle? Bom dia. Com certeza, Anderson. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada a você que tá nos assistindo. Realmente, o Festival Poeterê já tem 18 anos. Esse é o 18º ano do festival. E já tá na sua maior idade. E tá... o tamanho do festival condiz com essa idade, né? São muitas atrações, é uma programação muito rica, as sete artes. Então, a gente vai fazer no dia 24 uma grande festa cultural, né? Que começa 10 horas da manhã e vai até 10 horas da noite com todo tipo de apresentação, muito eclética. O Ayrton também tá fazendo junto comigo a direção artística do festival esse ano. Então, as pessoas vão encontrar uma diversidade muito grande, né, Ayrton? E são 12 horas de programação, né? Isso. Você pode imaginar aí, ah, 12 horas, mas vai ter um intervalinho ali. Não, é 12 horas de ação, né? O tempo todo, não é isso aí? 12 horas de ação em dois palcos, três ambientes, né? Ambiente interno, externo e outros ambientes. Sala de cinema. Oficinas literárias. Sala de oficinas. Então, de alguma forma, todo o prédio vai estar meio que ocupado com Poeterê, né? Oficina de dança. Oficina de dança, de funk. Vai ter sala de cinema, passar filmes das escolas. O filme do Silvio Tendler. Que vai estar presente também, né? Que é o Tendo na Ferida. Que bacana. Ele vai depois presencialmente fazer um debate com a plateia. Muito bacana, muito bacana. Então, um festival muito importante, que faz 18 anos, né? 18 anos. É uma trajetória importante, se tratando de Terezópolis e até da região também, né? E tem essas participações especiais, né? Você lembrou do Silvio Tendler, que é um dos caras mais relevantes, né? No termo de produção cultural do nosso país. E a presença dele já demonstra a importância do evento, né? Com certeza, sim. A seriedade do trabalho dele, né? O Silvio hoje é um dos maiores cineastas brasileiros vivo. 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 Esse filme, Dedo na Ferida, que está disponível, inclusive, no YouTube, a pessoa pode assistir. Está sendo apresentado em várias universidades, em vários espaços culturais, pelo Brasil e fora do Brasil. Então, é uma oportunidade também a gente não só passar o filme, mas também ter a chance de conversar com o Silvio, entender como é que funciona essa questão do documentarista, né? Como é que é o papel desse cineasta, né? A pessoa que está ali, com aquele olhar direcionado ali atrás da câmera e preparando toda essa narrativa. E agora, não é só o Silvio, né? O nosso homenageado do ano também é outra pessoa superimportante, que é o Edino Krieger. O Edino Krieger, ele é maestro, compositor, é um... Também, esse ano completa 90 anos, né? E está participando de várias comemorações dos seus 90 anos em torno da sua vida, da sua obra, com relação à música erudita brasileira, e dentro e fora do Brasil. E, além disso, tem a Elisa Lucinda, que é atriz, poeta, né? Ela circula dentro dos meios literários, nos festivais de cultura, nos festivais de literatura, ela é muito presente, várias vezes já foi para a Flip, para outros eventos, e a gente vai conseguir trazê-la pela primeira vez. Tem também uma apresentação superinusitada, que é uma espécie... Esse ano o tema é a sátira, né? Então, a sátira e a poesia. E, esse ano, a gente vai fazer uma sátira à música clássica. Então, a gente tem a série dos concertos de gala, que começa todo mês de março, vai até... Aí vai ter os desconcertos de gala. Outubro, é. E, assim, a gente tem todos os artistas que vão e tal. Então, todo ano, a gente tem uma apresentação dentro do Poeterê, que faz uma certa referência à música clássica e tudo mais. Esse ano, a gente resolveu desconstruir isso. Então, convidamos os artistas que normalmente se apresentam no Centro Cultural, Ricardo Santoro, José Staneck, a Sheila Zaguri, para eles fazerem uma desconstrução da lógica da música clássica e trazendo a música brega, o brega brasileiro. Então, a gente vai ter o brega clássico. O Harmony Brega, né? O Harmony Brega, exatamente, que é o Harmony Tango, é o nome do grupo. Vai virar Harmony Brega. E quem vai dar o tom disso é o Marcelo Madureira, que era do Caceta e Planeta. Então, ele vai declamar algumas letras de música. Que também é um roteirista maravilhoso, né? De humor, um cara... Pois é, está com um programa também super interessante, junto com o Eduardo Bueno, né? Também uma pegada muito inusitada. Então, a gente vai mostrar para o público toda essa diversidade, né? Fora a questão das músicas, né? O palco que a gente vai montar a estrutura no estacionamento, food trucks, truck de cerveja, caipirinha, né? A parte gastronômica também, Sir Joe vai estar lá. Quer dizer, o pessoal já vai estar ali no clima, né, Rita? É, verdade. O Projeto Gira vai estar lá também. O Projeto Gira, muito legal, que a gente conheceu aqui, né? Gentilmente vieram aqui na época do Confesso, né? E a gente conheceu um pouco. Foi um maior sucesso, gente. Muito legal, assim. A mulherada louca lá, querendo comprar as peças das meninas. Muito legal, muito movimento. Só para complementar, além dessas figuras conhecidas nacionalmente, até internacionalmente, também a intenção nossa nesse ano é mostrar a produção cultural local. Local, bacana. Das escolas, tantas públicas e particulares, né? E também os melhores do Prata da Casa, que é um festival interno que a PESO faz todo ano. Pois é, a Michelle lembrou aqui dessa seleção das apresentações. A gente pegou, tivemos 25 apresentações do Prata da Casa e nós pegamos aqueles mais comentados, né? Mais que destacaram. Aquelas apresentações que também teriam um pouco a ver com a programação, dentro do contexto da programação. Então, a comissão organizadora do Festival Poeterê selecionou oito apresentações para poder fazer parte do festival que se apresentaram no Prata da Casa. Muito bacana. Então, esse pessoal vai estar presente. Também as escolas da cidade. A gente tem sete escolas participando conosco. E também temos escolas de música, né? De dança. Escola de dança. Escola de circo. Escola de circo. Sem problema, você vai passar um dia super agradável, inclusive. Agora, é uma programação extensa, né? Extensa. Começa às dez da manhã e vai até... Dez horas da noite. Dez e pouco, né? Legal. É, a gente não vai conseguir dar toda a programação aqui porque o tablet do Airtin, que ele está com o tablet na mão, o tablet dele está cheio de páginas para rolar. Então, não vai ficar para... Mas tem alguns que a gente pode destacar, né? Isso. Vamos destacar os principais, né? Vamos destacar. Então, vai ter a apresentação da Elisa Lucinda, que ela vai fazer uma conversa espetáculo, que vai ser... Deixa eu ver aqui. Vai ser às 18 horas. 18 horas. Isso. Mais cedo, também, a conversa com o cineasta Silvio Tendler sobre o filme dele, que vai ser às 4 horas, 4h10, por aí. Bacana, muito bacana. E o Harmonitango, o Harmonibrega, aliás. Que é esse que a gente está esperando, né? Que é essa sátira. E o fechamento também tem uma coisa. É, tem essas 20 horas. E o fechamento, às 10 horas, de 9 às 10, no palco externo, vai ser feito pelo pessoal da Big Time Orchestra. Olha, que bacana, né? Vai fechar uma grande festa. A Big Time, que está um pouco teresopolitana agora, né? Com o Romulo e o Guinho lá, mas tudo bem. É Big Time, fez aquele sucesso danado. Aliás, o show é maravilhoso. Já assisti alguns. É muito legal mesmo, imperdível. E o Big Time vai estar lá fechando essa festa, né? Que bacana. É. Que boa notícia, né? Muito boa notícia. Fechar bem para cima, né? Eles têm todo um repertório, dançante. E a gente pode dizer que é quase uma atração local, né? Porque... É, já é a prata da casa, né? A composição é a prata da casa, né? Que os meninos estão lá quase que mandando, né? E é isso aí, né, Ailton? É, e aí vamos ter oficinas literárias, oficinas literárias, oficinas de gravura, de pintuagem, oficinas de funk, né? Oficina de funk, né? Que, para quem quiser dançar, entendeu? Vão ter lançamentos de livros também. Bacana. Exposições, artes plásticas, né? Ah, isso é um ponto importante também, né? A gente vai trazer o Ciro Fernandes, que hoje é um dos maiores estilogravadores do Brasil. Muito legal. Ele fez gravuras para vários autores de livros clássicos, muito conhecidos, por exemplo, o próprio Ferreira Goulart, teve livros ilustrados com capas de livro, que é a gravura do Ciro, e outros autores também, a Raquel de Queiroz também, e outros, vários. Ele tem um trabalho muito importante nessa parte de ligar arte plástica à questão editorial, né? E a poesia, principalmente. Então, a gente vai fazer toda uma ambientação e vai trazer o trabalho dele. Ele vai estar presente, ele vai dar uma oficina no dia do Poeterê, né? Para também, para as pessoas conhecerem de estilogravura, né? Então, vai ser também uma outra atração à parte. Muito legal, gente. Você viu, né? Olha, resumindo, é um evento para você degustar, de verdade, né? Literalmente, ir e apreciar. São dois palcos, três ambientes diferentes. Vai ter food truck, gastronomia, altíssima qualidade. Entrada franca. Isso que eu ia falar, né? Ainda tem essa, né, gente? Que é a entrada franca. Você vai ter atrações internacionais, você vai ter atrações de peso, big time fechando, né? Artistas conceituadíssimos, presentes lá, para você ter a oportunidade de conhecer, tirar uma foto. Eles vão estar lá sempre, democraticamente, recebendo todo mundo, fazendo selfie. Vai ser um momento muito bacana, um momento muito especial. E eu espero encontrar muita gente lá, porque eu também vou estar lá, né, Michel? Com certeza. Anderson Duarte será um dos apresentadores do Festival Poeterê, junto com o Tiago Dantas, né? Que é o Thierry, carinhosamente apelidado de Thierry. Vai estar num palco externo e Anderson Duarte vai estar no Salão Nobre do Centro Cultural Feso ProArte, comandando a festa, desde as 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então, é muito trabalho, né? E vou curtir o show da big time depois, né? Que eu não sou bobo, né? Aitinho, obrigado pela participação. Parabéns por esse trabalho aí. Obrigado, Anderson. De pesquisa, muito bacana, né? Todo festival tem um porquê, tem um tema, todas as atrações são pensadas para desenvolver esse tema. Olha, dá muito trabalho, eu sei da dedicação da Michel, ela passa, é igual carnaval, né? Acabou o Poeterê, ela já está pensando no ano que vem. É assim mesmo, dá muito trabalho, mas você viu que é uma programação maravilhosa. Já está no site do Unifeso. Legal, estou até com o site aberto aqui, se você quiser entrar aí, ó. Pois é, essa programação, você entrando no site, está toda lá. Legal. Você pode escolher por hora o que você quer ver. Muito bacana, muito bacana. Vai selecionando ali, e ali você se acha. Tem o concurso também de poesias. Aliás, o tradicional concurso de poesias, né? Que é sempre um momento bacana, né? Fechamos ontem as inscrições, então a gente já tem vários poetas inscritos em todas as três categorias, né? Vai ser um momento legal. Vai ser também um outro momento. Legal, legal, gente. Está aí. Feito o convite, então, lembrando também, se você tiver alguma dúvida a respeito do festival, alguma questão ainda que não ficou esclarecida, entra em contato com a gente. O Rodrigo está colocando na tela o nosso WhatsApp aí, que a gente encaminha para o pessoal, encaminha para a Michelle, encaminha para o pessoal lá da ProArte, tá bom? Gente, obrigado pela participação de vocês. Boa sorte. Obrigado, Anderson. Eu sou mais uma vez você e a Diário TV, como sempre, apoiando a cultura e a arte. Parabéns. É isso aí. Casa é sua. Michelle. Obrigada. Até semana que vem, né? Até semana que vem. Volto aqui com outros convidados para falar mais do Poeterê 24 de novembro, hein, pessoal? Bota na agenda. É isso aí. Enquanto Conexão não chega na temporada nova, eu fico roubando a Michelle para mim. Eu que fico invadindo o seu programa. Eu que roubo ela. Gente, para você que está em casa ainda, acabou não, tá? Tem muita coisa pela frente. Daqui a pouco tem campeonato de hóquei lá no Pedrão. Convidar todos os teresopolitanos para torcer pela nossa equipe, que vai fazer bonito. Esse título está garantido, se Deus quiser. Mas a sua torcida é muito importante. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Ainda vamos falar no programa de hoje. Jornalismo, né? Prioridade absoluta. Daqui a pouco vou lá na redação saber o que está acontecendo na cidade. Véspera de feriado, amanhã dia de finados, movimentação no cemitério. Você vai saber de tudo. Fica ligadinho. A gente vai para o intervalo comercial bem rápido. Daqui a pouco estamos de volta. E aí E aí E aí E aí E aí